Olá, acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. E a intervenção no estado do Rio de Janeiro foi tema de um encontro do ministro da justiça, Torquarto Jardim, com secretários de Segurança Pública dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eles se reuniram para discutir estratégias para intensificar as seguranças nesses estados que fazem limite com o Rio. Torquarto Jardim ressaltou a importância dessa cooperação. O sucesso da intervenção no Rio de Janeiro trará consequências para a segurança pública desses três estados. Então, é uma integração de inteligência, de informação, de alerta, de precaução para o que venha a acontecer. É um reforço de cooperação e precaução às rodovias do estado de São Paulo, por exemplo, na Via Dutra, na Rodovia Fernão Dias. Não só em cooperação com a polícia do estado de São Paulo. Vamos assinar um protocolo que atenda aos requisitos constitucionais e legais, para que a Polícia Militar do estado de São Paulo possa também atuar na repressão, na fiscalização e, eventualmente, a aplicação de multas que forem hipóteses legais. O setor de turismo movimentou mais de 530 bilhões de reais no Brasil em 2017. E para atender melhor esse público, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Educação, lançou a capacitação aos profissionais da área. São mais de 207 mil vagas em cursos gratuitos e à distância. Gabriel estuda jornalismo e quer trabalhar com produção de eventos culturais. Para chegar preparado ao mercado, ele deu um passo importante. Fez um curso profissionalizante de organização de eventos pelo Pronatec. Ele conta que o curso o ajudou na escolha da faculdade e da profissão e abriu as portas para o futuro. O curso me ajudou bastante a criar vários meios onde eu possa trabalhar dentro de cultura e essa questão de eventos aqui em Brasília. Agora, quem quiser fazer como o Gabriel e aprender mais, pode se matricular no programa Pronatec Turismo. São mais de 200 mil vagas em todo o Brasil para 24 cursos. A carga horária varia entre 160 e 300 horas. A maioria dos cursos é à distância. Na lista, qualificações como mensageiro, recepcionista, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, inglês e espanhol básico, entre outros. As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa que tenha mais de 15 anos, até o dia 19 de março, no site sistec.mec.gov.br. Todos os cursos são gratuitos e, no final, é entregue um certificado de conclusão. O turismo é uma área muito importante para a economia do Brasil. No ano passado, por exemplo, ele movimentou mais de 530 bilhões de reais. São estrangeiros que viajam para cá e também brasileiros que se deslocam para conhecer o próprio país. O objetivo desses cursos do Pronatec é exatamente ajudar esses jovens na qualificação profissional, preparar eles para o mercado de trabalho, para que, no futuro, eles possam receber turistas de todos os locais e apresentar para eles belezas como essas. Os turistas apoiam esse tipo de formação. Ter pessoas capacitadas para recebê-los faz toda a diferença na hora de conhecer um lugar. Quem é turista, tem muitos que são mais descolados, conseguem conversar e tal. E tem um turista que gosta de ver, mas ele é mais fechado, mais envergonhado, tímido. Então tem que ter a pessoa que aborda e sabe oferecer bem o turismo que é rico no Brasil. Eu acho muito importante esses cursos profissionalizantes que vêm acontecer. O setor de qualificação é um investimento pesado, no sentido de amplo que o Ministério faz, da importância que se tem de bem preparar as pessoas para poder receber os turistas. E olha que são muitos pontos turísticos, muitas paisagens, cenários realmente iluminados, que merecem receber a atenção dos visitantes. Uma grande oportunidade que acena para quem sonha alto. O Ministro das Cidades, Alexandre Baldi, entregou hoje nos municípios de Pindamonhangaba e Cruzeiro, em São Paulo, 2.136 unidades habitacionais. Os empreendimentos custaram 170 milhões de reais. O Ministro das Cidades voltou a afirmar que o programa Minha Casa Minha Vida é prioridade do atual governo e que muitas obras que estavam paralisadas estão sendo retomadas dentro do programa Agora é Avançar. Havia 73 mil moradias que estavam paralisadas por todo o Brasil. Nós já retomamos mais de 42 mil unidades, mais de 42 mil moradias por todo o Brasil e estamos em vias de retomar o restante. São casos complexos em alguns, para que nós precisamos entrar com intervenções judiciais, a necessidade de retomada por parte de empresas que estavam construindo, de realização de certames para contratar novas empresas para terminarem as obras a serem concluídas. Então, não são simples casos, são casos complexos, mas que nós temos dado prioridade total sob o âmbito do Avançar, para que a gente consiga também construir as 450 mil casas aproximadamente, mas concluir essas 73 mil que estão paralisadas há anos e nós deveremos concluí-la em 2018. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.